Oi galera, tudo bem com vocês? Bom pessoal, tá chegando a época de Páscoa, né? E eu trouxe a Larissa aqui pra tá fazendo essa maquiagem de coelhinha Que ela é bem legal, que a gente traz a cenourinha A gente faz a cenourinha no dedo, que é uma brincadeira muito legal que a gente pode fazer com as crianças, tá? Elas gostam bastante, eu costumo fazer isso nos eventos E elas se divertem pra valer com a cenourinha Então se você gostou e você quer aprender a fazer essa maquiagem de coelhinho É só você continuar assistindo o vídeo Vamos lá? Bom, pra começar eu vou estar utilizando o pincel língua de gato, número 16, referência 341, tá? Vou fazer, começar pelas orelhinhas e a tinta branca Então eu vou pegar daqui, em cima da sobrancelha E vou puxar até aqui embaixo Do outro lado a mesma coisa Aqui, entre as duas orelhinhas Eu vou puxar com o pincel língua de gato do lado E já vou fazer os pelinhos aqui, tá? Vou descer aqui embaixo Sempre arrastando a tinta E já aproveito e já faço aqui a parte do focinho do coelhinho, tá? Até onde termina aqui a boca, tá? A parte superior dos lábios Aí é só preencher Pra ganhar tempo e tirar as marquinhas Eu tô usando uma esponjinha pra dar batidinhas assim, tá? E tirar qualquer marcaçãozinha que ficar Agora eu vou pegar a mesma esponjinha, tá? E a tinta rosa E eu vou aplicar só um pouquinho mesmo De tinta rosa, ó Vou tirar o excesso assim na mão Porque eu quero só dar uma corzinha aqui, ó Tá? Um pouquinho no nariz E na parte de baixo da boca aqui Aí com o lado que está sem tinta Eu venho dando uma batidinha assim Pra ele dar uma espalhada Aí ele vai ficar um pouco rosadinho Ainda com o pincel língua de gato Eu já vou aproveitar e fazer os pelinhos Que eu fiz aqui em cima Nas partes laterais aqui Só dando puxadinhas, tá? Pra fazer alguns pelinhos Com o pincel língua de gato ainda Agora com a tinta rosa Eu vou criar a parte interna aqui da orelhinha Com a tinta metálica cor de rosa da Lari Eu vou tá aplicando um pouquinho Na parte dos olhos aqui, tá? Agora com o pincelzinho língua de gato 3, 4, 1 Agora o número 6 Tá? O menorzinho Eu vou tá fazendo os dentinhos aqui Então eu vou aplicar em toda a base do pincel A tinta branca Tá? E vou tá trazendo de baixo pra cima Eu meço bem a parte central aqui Pra fazer duas faixinhas com o pincel, tá? Então eu vou trazer de baixo pra cima E vou acertando E vou fazer o mesmo aqui do outro lado, tá? Um do ladinho do outro De cima pra baixo E de baixo pra cima Até ficar bem certinho Os dentinhos assim Tá bom? Agora com a tinta azul E o pincel língua de gato de novo Número 6 Eu vou tá fazendo um lacinho aqui, tá? Pra ele ficar um pouquinho mais fofinho E a gente vai incrementando conforme a gente quer Coloca lacinho Coloca florzinha Então eu vou puxar dos dois lados De cima pra baixo E faço aqui no meio Com o pincel 313 da linha Mini Black Número 2 Eu vou tá fazendo o narizinho Então eu vou fazer como se fosse um coraçãozinho aqui na ponta, tá? Então eu puxo aqui E puxo do outro lado a mesma coisa Aí a gente já tem o narizinho Agora com o pincel filete 303 Número 20 barra 0 Da linha Mini Black Ceramic E eu vou tá fazendo os contornos Com a tinta preta Vamos começar pelo lacinho Já faço os detalhes que eu quero aqui do lacinho, tá? Já pode começar a criar alguns aspectos de pelinho, tá? Então a gente vai fazendo isso Trazendo as pinceladas pra fora, assim Aqui no meio a gente vai descer uma linha reta Até o final da boca E vamos fazer um telhadinho de casinha aqui Como a gente faz no gatinho E agora o dentinho aqui, tá? Então a gente traça as primeiras linhas na vertical E agora a gente vem fechando aqui o dentinho, tá? Pra finalizar a gente vem aqui com o bigodinho Pra fazer um charminho aqui, pessoal Eu vou vir aqui e vou fazer umas bolinhas no lacinho, tá? Mas isso daqui é só um charmezinho mesmo Agora a gente vai vir com a cenourinha no dedo, tá, pessoal? Vou começar com o pincelzinho língua de gato número 6 341 da Keramic E a tinta laranja E vou preencher o dedinho da criança, assim Até lá embaixo Até a unha Pra dar um contrastezinho, tá? Com o mesmo pincel ainda Eu vou tá fazendo uma luminosidade aqui na cenourinha Então eu tô aplicando um pouquinho de amarelo Vou tá vindo com o pincelzinho redondo 313,4 Ou 313,2 Com a tinta verde Aqui eu fiz uma misturinha de tinta verde escuro com amarelo Que ela deu essa cor de abacate A gente tá fazendo os galhinhos aqui O raminho da cenoura, tá? Vou tá vindo com o verde mais escuro Pra tá dando uns detalhezinhos aqui também E agora é só Tá vindo com o pincelzinho filete pro contorno Não esquece de fazer os risquinhos da cenoura, assim E fica assim a nossa cenourinha E aí ficou assim, pessoal Ó, a cenourinha no dedinho Mostra aqui E a maquiagem no rosto, né? Então fica um complemento Fica bem bacana Uma brincadeira bem legal pra vocês estarem fazendo aí Nas festinhas de Páscoa, tá? Nas comemorações Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece Clique em gostei aqui pra mim Que ajuda bastante a saber se você gostou desse tipo de vídeo, tá bom? Pode deixar aqui nos comentários também O que você achou E qual maquiagem que você gostaria de ver aqui no canal, tá bom? Um beijo grande pra todo mundo Até o próximo vídeo Tchau, tchau!